Menos burocracia e mais agilidade nas importações. É o que promete um novo aplicativo da Receita Federal, lançado nesta quinta-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a novembro deste ano, o Brasil importou mais de 220 bilhões de dólares em bens e serviços. Uma reclamação dos importadores é a burocracia e a demora nesse processo. Situação que deve mudar com um aplicativo lançado pela Receita Federal. O aplicativo poderá ser baixado de graça em tablets ou celulares como este. Vai estar disponível aos usuários a partir desta sexta-feira. Por meio do programa, tanto pessoas quanto empresas poderão acompanhar todo o movimento da carga desde que ela entre em território nacional pelos aeroportos ou portos. Para isso, basta informar o número da declaração de importação. Levantamento da Receita Federal mostra que qualquer carga que chega ao porto do Rio de Janeiro, por exemplo, demora 15 dias para ser liberada. Mas o período específico na alfândega é menor, em média 36 horas. Tempo que deve diminuir com o novo aplicativo. No porto, hoje, a carga foi manifestada. Quando o navio chega, ela é descarregada e ela é armazenada. Para que o usuário tenha conhecimento desse armazenamento, que ela está pronta para despacho, ele tem que entrar no sistema e registrar, fazer uma consulta. Isso pode ser imediatamente após a armazenagem, como pode ter um delay de 24 horas. Com o aplicativo, ele vai marcar o número do conhecimento de carga e vai receber essa informação na hora em que a carga estiver armazenada, sabendo que a partir daquele momento ela já pode estar sendo submetida a uma declaração aduaneira de importação. O aplicativo criado pela Receita responde a um pedido dos importadores. Outra vantagem com o novo programa é a transparência. Permite que todos acompanhem efetivamente todo o fluxo de movimentação da carga, que está a cargo de diversos intervenientes do comércio exterior, setor privado, setor público. A transparência leva a uma maior agilidade e providência por parte dos intervenientes. O aplicativo do importador também permite que o interessado em importar mercadorias simule as taxas que vai pagar em cada operação. Mais informações sobre o novo programa no site da Receita Federal.